Agora um alerta, o número de cirurgias de amputação pode ser o maior da história deste ano. E uma das causas é o que? A diabetes, gente. Por isso os especialistas aí chamam a atenção para a importância do diagnóstico precoce, do controle rigoroso também dessa doença. Tem muita gente que tem e não tá nem aí, come um docinho aqui, come uma comida ali que não pode. Meu pai era diabético, se enfurnava em carne de porco, feijoada. Não façam isso, se cuidem. Veja na reportagem. Hoje a vida da dona Elisa se resume a ficar o dia inteiro na cama. Tudo por causa de uma ferida no pé direito. A feridinha começou pequena e ela foi aumentando. E hoje eu não consigo mais, não consigo andar. Porque dói o pé e não posso pôr no chão. A aposentada de 72 anos tem diabetes. Ela tinha 40 anos quando descobriu a doença. Eu estava fazendo a unha da cliente e meus olhos escureceram. Eu achei estranho. Aí eu fui para o médico e o médico falou que eu estava com diabetes e pressão alta. Já são mais de 30 anos tomando medicamentos. Mas a batalha tem ficado cada dia mais difícil. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular analisou as amputações de membros inferiores feitas pelo SUS no período de janeiro de 2012 a maio de 2023. Segundo o estudo, foram mais de 280 mil casos no país. Os dados mostram que esse tipo de cirurgia vem crescendo no Brasil. Só no ano passado foram 31.190 procedimentos. Uma média de 85 por dia. Mais de 3 por hora apenas no sistema público de saúde. A maioria precisou ser feita por causa do diabetes. Em 2022 foi o recorde histórico de amputação. 2023 caminha para bater o recorde, infelizmente, de amputação. De acordo com este médico endocrinologista do Hospital Moriá, o diabetes pode ser hereditário e deve ser controlado. O melhor tratamento é a associação correta dos medicamentos com uma boa alimentação. A questão alimentar, o uso das medicações conforme a orientação do médico, a prática de atividade física e manter-se dentro de um peso adequado. O alerta serve também para pessoas com altas taxas de glicose na corrente sanguínea e obesidade, que devem tomar alguns cuidados para não receber um diagnóstico da doença. Boa parte dos casos de amputação seriam preveníveis, né? Se efetivamente esses pacientes tivessem já algum tipo de acompanhamento ou algum exame que já mostrasse que esse paciente tem um risco maior. E certamente você fazendo uma intervenção mais precoce, você consegue diminuir o risco efetivamente de uma amputação. Cara, eu vou dar uma dica legal para várias pessoas, inclusive agora para quem tem plano de saúde. Para quem tem plano de saúde, são poucas pessoas, mas tipo aqui na empresa. Todo mundo aqui na empresa tem plano de saúde. Será que todo mundo aqui um dia já foi buscar, fazer alguns exames periódicos e pedir, pô, dá uma olhada na minha glicose? Dá uma olhada na minha glicose? Meu pai era diabético, então eu faço isso todo mês, sabe? Eu faço isso todo mês, eu tenho minha corvinha lá, que a gente vai cuidando, o pai e tal, para não ter esse problema. Pratica o exercício físico, mas, cara, vai procurar um médico, procura um clínico geral. E hoje, ele fala, pô, eu quero fazer aí uma bateria de exame. Eu quero fazer uma bateria de exame aí. Me ajuda aí, me ajuda aí. Eu quero hoje me consultar com um endocrinologista. Para quem tem plano de saúde, é mais fácil. Na rede pública, é mais difícil, mas tem. Mas tem também. O endocrinologista é o cara que vai conseguir te ver por dentro, macho. Sabe, você vai conseguir ver todas as suas taxas hormonais aí, ver se você está com alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico. Vai se ajudar aí, só de tudo que você imaginar. Eu tenho endocrinologista há mais de 20 anos, até porque trabalho mais de 20 horas por dia, o trem ia ser feio, né?